Mexe na bola o time do São Paulo. Daniel Alves põe a bola para a esquerda, vem cruzamento, a bola na área, sobra a tentativa na primeira jogada, dando um certo para o Juanfran. Mete o lançamento na área, ajeitou o Sara, boa, bola para o Brenner, uma pancata para o Tadeu fazer a primeira defesa do jogo. Luciano faz a inversão, quem joga é o Igor Gomes. Pela direita passou o Juanfran, preferiu bater para o gol. Gol do São Paulo, do agora líder tricolor, Igor Gomes. Reinaldo ganha a bola, por dentro, já recebeu, Brenner, pé direito. Bola volta para o Daniel Alves, olhou, calibrou, vem o toque de cabeça, tentativa. Reinaldo está iluminado, bateu para o gol, Tadeu vai lá em cima, mão trocada, faz a defesa. Vamos para o segundo tempo, jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver essa bola do São Paulo, pela esquerda do Sara, cruzamento para a área. A tabelinha do São Paulo, do Sara, põe na área. Gol do Iluminado Brenner. Vem bola no chute de fora da área, vem Keco na bola, bola viajando, chega para cortar ali, foi esquisito. Já parte pela direita a equipe do Goiás, vem o chute, a tentativa, quem bateu foi o Marinho. Vamos ver essa bola pela direita, chegada do Luciano, está louco para fazer o dele, preferiu tocar de calcanhar. Juanfran, cruzamento, toque de cabeça. Rafael Moura, pé direito, bateu para o gol. Que é o Marinho, põe, bola na área, ajetou o Igor Gomes para o Brenner. E agora quem joga é o Rafael Moura, bola na área, vem o toque de cabeça do Fernandão. Juanfran, Daniel Alves se oferece, recebe, olhou, calibrou, vem o toque de cabeça, bola vai embora. Mais uma bola, na esquerda acelerou, partiu o Vitor Bueno por dentro, para a Tietê, rolou para o Hernandes. Tem gol de Profeta, gol do São Paulo, gol de Hernandes. Hernandes, roubada de bola do São Paulo. E vem a bola para a esquerda, já se manda para jogar o São Paulo para a defesa do Tadeu. Não pensa que não vai respeitar, trimundial, tricolor, não é pra qualquer um. Respeita a história e deixa os meninos jogar, o maior do Brasil causando zum, zum, zum. Entre e joga sério, faz gol e bagunça, Moro.